Só se eu deixei Com o chino, puxa, do meu sol Deixa queimar Te pego no chico E se pego a fogo Deixa queimar Te pego no chico 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 Te pego no chico Deixa queimar Te pego no chico Se me preocupou, eu quero sim A noite toda, a noite toda, sim Sabe que eu gosto assim, eu choco até o fim Me chama embora o meu amor Me chama embora o meu amor Eu sinto que eu quero sentir, amor Me chama embora o meu amor Me chama embora o meu amor Eu sinto que eu quero sentir, amor Me chama embora o meu amor Amém! Me chama embora o meu amor Eu sinto que eu quero sentir, amor Eu sinto que eu quero sentir, amor E o Senhor 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 Vamos aplaudir os nossos candidatos! Esse foi o dos filhos de casais!